Agora a gente conta como está a imunização nas três maiores cidades de Goiás. Aqui em Goiânia podem vacinar hoje pessoas com 28 anos ou mais. São 15 postos por agendamento no aplicativo Prefeitura 24 Horas ou pelo site da Prefeitura. Tem também o drive-thru do Passeio das Águas, que é sem agendamento. Em Aparecida de Goiânia podem vacinar pessoas com 24 anos ou mais. Em seis postos de saúde com agendamento pelo aplicativo Saúde Aparecida ou em dois drive-thrus. Já em Anápolis a vacinação contempla as pessoas com 25 anos ou mais. São dois postos de vacinação para primeira e primeiro também no drive-thru, só um drive-thru. O cadastro deve ser feito no site da Prefeitura.